Hora de falar de saúde, porque o Hospital de Timbó inaugurou 10 leitos da UTI pediátrica. O Moisés Stucker tem as informações pra gente, boa notícia pra toda a região, né Moisés? Bom dia. Olá, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, excelente notícia na área de saúde pra toda a região aqui do Vale do Itajaí, até porque o governador Jorginho Melo esteve ontem à tarde na cidade de Timbó, justamente pra fazer a inauguração desses novos 10 leitos de UTI pediátrica que foram entregues pra unidade hospitalar. E olha que boa notícia, desses 10, 8 vão atender pelo sistema SUS na cidade de Timbó. Já o estado de Santa Catarina agora passa a ter 191 leitos de UTI, tanto adulto quanto pediátrica, espalhados pelas cidades catarinenses. E o hospital OASE passa a ter 40 leitos de UTI, 34 deles são atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Pra abertura desses novos 10 leitos em Timbó, o estado investiu 1 milhão 357 mil reais destinados na aquisição dos equipamentos. E pra funcionarem, a Secretaria, então, de Saúde vai custear esses leitos de maneira integral. O Hospital e Maternidade OASE na cidade de Timbó foi fundado no dia 12 de setembro de 1937 e este ano, então, completa 88 anos de existência. Só pra gente ter uma ideia, de janeiro até julho deste ano foram realizados, em média, 330 partos na unidade hospitalar. Além de Timbó, então, a unidade atende outras cidades aqui do Médio Vale e do Itajaí, como Rio dos Cedros, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rodeio e também Ascurra. O hospital já contava com 10 leitos de UTI neonatal, que atende crianças de 0 a 28 dias de idade. Porém, não existiam ainda esses leitos de UTI pediátrica, que agora passam a ter 10 leitos, que atendem crianças depois dos 29 dias até 14 anos de idade. Então, boa notícia na área de saúde aqui pra região do Vale do Itajaí, com esses novos 10 leitos de UTI pediátrica na cidade de Timbó. Volto com vocês aí no estúdio.